Olá, meus alunos, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem o final de semana, o domingo gostoso, o sábado gostoso? A professora espera que sim. Então, a professora hoje tá passando pra fazer uma aula com vocês, mas antes eu quero dizer o seguinte. Eu não estou lá na escola nos dias porque a professora teve um probleminha de saúde, então eu tenho que ficar alguns dias fora. Não se preocupem, não é vírus, não é covid, não é isso, tá? Graças a mão de Deus a professora nesse sentido está bem. Foi um outro probleminha que a professora teve. Por esse motivo eu não estou lá, infelizmente, eu fico muito chateada, mas a professora logo volta. Quinta-feira já tô aí de volta, quero voltar pra escola, quero voltar pros alunos que lá estão e os que não estão, que vão voltar e a gente vai ficar juntos porque eu gosto muito de vocês e gosto muito do que eu faço, tá bom? Então, a professora está longe só por algum outro motivozinho, mas que já já tá tudo sanado, se Deus quiser, tá bom? Vamos lá então para uma aula hoje? Vamos lá? 23 do mês de agosto do ano de 2021. Hoje é segunda-feira e eu sou a professora, opa, pra trás, né? Rosemar. A professora sempre confunde esses negócios aqui, sempre quando eu vou arrumar pra mostrar pra vocês, a professora acaba fazendo errado, né? Olha aí, ó, viu? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente faz, né? Porque lá na escola também, né, às vezes acontecem as coisas da gente fazer e não dá muito certo, né? E aí a coisa sai errada e a gente começa de novo e assim vai. E assim são vocês na vida toda, né? Na escola, muitas vezes a gente vai fazer as coisas e não sabe. Que bom! Porque se todo mundo soubesse tudo o tempo todo, nós, professores, não existiríamos. E não só nós, como os nossos pais, como os nossos avós, né? Porque a gente sempre tem o que ensinar e a gente sempre tem o que aprender pra todo mundo. Inclusive vocês nos ensinam todos os dias algo muito bom, muito importante. Que é o amor, que é a presença de estarmos juntos. Estar vocês conosco e nós com vocês. Isso é muito bom, não é verdade? Vamos lá, galerinha, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Então, a professora trabalhou com vocês matemática, lembro. Trabalhei português e agora, essa semana a professora colocou no planejamento. Vou trabalhar um pouquinho conhecimentos gerais, né? Vou ter aula de matemática de novo com vocês, tá? Literatura, até porque nós temos o folclore, né? Lembra-se do folclore? Então, mas a professora vai trabalhar literatura. Tá bom? Literatura dentro do folclore, porque a gente sempre trabalha assim. Então, nós vamos trabalhar essa semana. A professora não vai trabalhar hoje, segunda-feira, porque eu sei que vocês já estão tendo aula disso. A professora sabe que as minhas amigas companheiras fizeram. Então, pra não ficar muita coisa tudo num dia só, né? Nós vamos variar e a professora vai trabalhar também, tá bom? Eu não sei direitinho quais as datas das minhas amigas professoras. A Erika, Emanuele, Simone, Jaqueline, né? Todas as professoras. Mas, enfim, vamos sempre trabalhar tudo com vocês. Hoje, vamos trabalhar conhecimentos gerais, meios de transporte. A professora tem visto muito por aí. O que eu gosto bastante, o que está bastante em alta, né? É o tal dos pets, sabe? Sabem, né? Claro, né? Pets são os animais. Cachorrinho, gato. Tem gente que tem tartaruga, tem gente que tem passarinho. Apesar que o passarinho eu não gosto muito de deixar o bichinho preso, né? Porque os animazinhos ainda ficam soltos pelo quintal, tal, né? Passarinho não. Mas, fica a critério, cada um sabe o que tem, não é verdade? Hoje, a professora quer falar com, quer conversar com vocês sobre a força dos animais. Até porque a gente fala muito em cachorro, em gatinho, né? Mas, os animais, eles já vêm sendo cotados para muitas coisas na nossa vida há muito, muito tempo atrás. Olhem aqui no livro da professora que a professora estava pesquisando, quando eu resolvi falar dos pets. Mas, não vai ser só essa aula de pet hoje, não. Hoje, a professora está, essa semana no caso, né? Hoje, a professora está falando da força dos animais e depois eu trago outras coisas para vocês, tá bom? Só volto a professora acabar de separar o material que eu tenho em mente de trazer para vocês, tá bom? Então, aqui, a professora coloca aqui para vocês que na pré-história, tá? Eram os nômades que eles não possuíam moradias. Eles não tinham casa como eu, como você, como todo mundo. Eles viviam por aí. O nômade é o nome de pessoas que são andarinhos, que andam pelas cidades, pelas ruas, né? Existem outros nomes também, mas no passado eram chamados de nômades, né? E aí, esses nômades, aqui dizem, por isso viviam se deslocando a pé em busca de alimentos, principalmente frutos e raízes, né? Então, para isso, eles precisavam muito, muito de animais. Animais porque eles colocavam, assim, nas costas dos animais, no lombo, que chamam, né? Pacotes, sacolas, mochilas, sei lá, bolsas no passado, com alimentos, com as coisas que eles ganhavam, as coisas que eles achavam, né? Por onde eles andavam. Então, eles já usavam os animais de grande porte, cavalos, um estilo de cavalo que é um burro. A pessoa não tá chamando nenhum animal de burro, é o nome dele, é burro, burrico, que chamam, né? Que eram animais de carga, que carregavam, né? Que eram animais fortes, né? Também tinham as carroças, que eram puxadas por bois, né? Tinham bastante disso. Lá nas neves também tinha, onde tem neve, né? Os trenós que existem até hoje ainda, que são puxados por cachorros, mas cachorros de grande porte. Cachorros fortes, né? Até porque a neve desliza bastante. Então, isso é bacana, porque eles são os cachorros que puxam. Porém, eles não fazem tanta força, apesar que eles são vários, né? Que fazem isso. Mas é que a neve desliza, então é fácil. Mas aqui a professora mostra pra vocês, ó. Aqui, nós temos... Aqui diz, ó. Dessa maneira, surgiram os primeiros agricultores do planeta. Porque eles iam andando de lugar em lugar. E daí, eles colocavam num lombo, que a professora falou, né? Sacolas com sementes. E eles andavam, andavam, andavam. E aí, isso caía na beira da estrada. Caía no meio do mato. Por exemplo, caía milho, caía ervas, enfim, várias coisas, né? E aí, por onde eles passavam, eles começavam a semear, mesmo sem querer. Eles semeavam e aí ali nasciam várias e vários alimentos. Veja que bacana, né? As pessoas achavam que eles eram somente andarilhos, que ficavam procurando comidas. E, na verdade, eles acabaram fazendo pelo mundo inteiro, muitas e muitas plantações de tudo um pouco, né? Aqui embaixo. Mais ou menos, no ano de seis mil antes de Cristo, os povos primitivos começavam a domesticar os animais. Primeiro, o ser humano aprendeu a montá-los, como a professora falou, né? Cavalos, bois, burricos, entre outros, né? Como no caso dos cavalos ou dos camelos. A pessoa esqueceu de citar os camelos, né? Depois, passou a utilizá-los também para levar cargas. Facilitando o transporte de seus bens quando iam atrás de terras. Quer dizer, eles levavam cargas, como a professora falou, né? Colocavam em cima deles ali alimentos, roupas, ervas, enfim, várias coisas. E levavam de lugar para o outro, né? Lá na Roma, foram desenvolvidas carretas de madeira. Então, eram aquelas antigas carroças. Carroças, vocês conhecem carroças? Se vocês não conhecem, pergunte para os pais de vocês, para os familiares, o que é uma carroça. Tentem procurar aí na internet, né? Agora, semana retrasada, a professora estava na escola com o Juliano. E aí, eu retomei uma aula das que eu fiz aqui com vocês. E eu perguntei para o Juliano se ele fez. E o Juliano lembrou da aula da professora Rose e fez comigo, conversou comigo lá na escola, né? Então, pergunte para os familiares de vocês o que é uma carroça, como é uma carroça, como funciona. No passado, eles fizeram carretas de madeira. Carroça é um pouco menor, carretas de madeira são aquelas mais compridas, maiores, assim, sabe? Esticadas, assim, grandes, né? Elas eram puxadas por animais domesticados, entre eles o boi e o cavalo. Nessa época, o ser humano construiu as primeiras estradas, que facilitaram o transporte de cargas e o deslocamento das tropas de guerra. Veja que legal, né? Quer dizer, as pessoas são muito criativas, né? Isso já vem de muitos e muitos anos atrás, muito tempo passado, esse trabalho de carroças, carretas, de coisas assim, né? Então, aí vieram as tribos nômades, que eram os que usavam os camelos, que andavam de um lugar para o outro, né? Que passeavam, que andavam muito na areia, até porque camelo, tá aqui, a professora tem aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, cabelo, né? É um animal alto, é um animal que ele tem uma resistência muito grande, então ele toma água, ele toma bastante, bastante água. Mas ele tem um local que ele guarda muito, por este motivo que ele é diferente de nós, humanos, porque nós precisamos de muita água. Então, eles também, porém, eles têm um reservatório muito grande e uma resistência muito grande, a qual nós, seres humanos, não temos. E nós precisamos de muita água, né? Então, assim, por esse motivo que eles usavam os camelos, porque daí os camelos tinham uma resistência muito grande para andar bastante tempo sem tomar tanta água quanto nós, adultos, né? Nós, seres humanos. E aí, também tinha os cachorros. Os cachorros também são muito úteis no transporte de cargas. Os esquimós, que a professora falou há pouco, né? Que vivem no Canadá, no Alasca e na Sibéria. São exemplos de povos que utilizam os cães para puxar trenós na neve. Olha aqui embaixo, ó. Ó. Os cachorros puxando na neve. Viram quantos que a professora falou para vocês? Que são vários, né? Que eles puxam e daí o trenó desliza. Viram que legal? Desculpa por estar espirrando. É um espirinho. Eita! Alergia. Olha. Desculpe. A professora precisou espirrar aqui. Perdão. Isso acontece, né? Eu vou espirrar de novo. Olha aí, ó. Então. Nossa. Desculpa, meus alunos. Cheguem aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Direitinho do que é isso. Amanhã, terça-feira, a professora está de volta. Não esqueçam de pesquisar aí para a professora sobre as carroças, que a professora pediu há pouco, né? Desenhe. O que vocês acharem que devem fazer. E descubra o espirro da professora. Está com a espirradeira aqui. Um beijo grande no coração. Terça-feira, a professora está de volta. Beijo.